Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um dia especial. Sabe que dia é hoje? Hoje é o meu dia do lixo. Então, vem comigo que a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Vai, an! Que história é essa de dia do lixo? Calma! Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Há 10 anos atrás, eu era exatamente 15 quilos mais gordo. E uma coisa que me frustrava muito, que dificultava muito o meu processo de emagrecimento, é que eu fazia assim. Não sei se você faz isso também. Eu pegava uma dieta restritiva, ou seja, somente coisas saudáveis, e eu ficava me limitando de comer as coisas que eu gostava, como bolo, pão, bolacha, refrigerante, presunto, tudo que é porcaria. E eu me limitava, me privava, só comia coisas saudáveis, mas eu não aguentava 3 meses. Eu emagrecia, é bem verdade, emagrecia, mas depois de 3 meses eu já estava desesperado. E eu voltava a engordar e voltava a comer todas as porcarias com muito mais vontade. Foi aí que eu criei da minha cabeça que eu ia ter um dia por semana que eu chamei de dia do lixo. E aí eu pude entender que criando o dia do lixo, eu poderia viver assim o resto da vida. O resto da vida comendo de forma saudável, de segunda a sábado, e no domingo enfiando o pé na jaca. Depois que eu criei na minha vida o dia do lixo, eu consegui realmente chegar no meu peso ideal. Aí você pergunta assim, Daiane, peraí, você ainda hoje faz dia do lixo? Não, eu não faço mais dia do lixo. Hoje eu tenho duas refeições na semana, somente duas refeições, onde eu escolho alguns ingredientes que eu sinto vontade de comer. Como, por exemplo, o pão francês, como, por exemplo, o arroz, como, por exemplo, algum biscoito recheado, que eu gosto, gente. Não vou ser hipócrita com você dizer que eu não gosto. E hoje é o nosso dia do lixo, e eu resolvi convidar vocês para comer um bauru. Você sabe o que é bauru? Bom, eu não sei se o bauru que você conhece é o mesmo que eu conheço. E nós vamos comer esse bauru no local tradicional, chamado Ponto Chique, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Então a gente vai experimentar, ver esse bauru, saber qual é a história do restaurante, que tem uma história muito legal. E eu vou mostrar para vocês como é que faz o bauru, e vamos conversar, bater um papo com o dono do restaurante, que é o Rodrigo. Cara, vai ser muito legal, espero que você goste, tanto quanto eu, mas você só vai experimentar esse bauru junto comigo, se estiver inscrito no canal. Então se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like, e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Principalmente com aquela galera que gosta de sanduíche, gosta de uma coisinha com mais molho, tá bom? Então, bora comigo. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom, rapaz? Tranquilo? Como é que você está? Sejam bem-vindos ao Ponto Chique, a casa do verdadeiro bauru. Pois é, eu estava conversando com o pessoal do canal, gente, esse aqui é o Rodrigo, é o dono proprietário aqui do restaurante. Há quantos anos, Rodrigo? 98 anos tem o Ponto Chique, e eu sou a quarta geração. 98 anos que existe. Mas esse ponto aqui também? Esse aqui é há 35. 35 anos. Meu amigo, o negócio é sucesso, porque dura esse tempo todo, não é qualquer loja, qualquer estabelecimento dura esse tempo todo. Eu estava conversando com o pessoal, aqui o ponto forte é o bauru, né? Sim. Lá na nossa região, no Ceará, o bauru é um sanduíche, onde você pega um pão de forma, coloca queijo, presunto, outro pão de forma e coloca na chapa. Seria uma espécie de misto quente. O que é o bauru daqui, o bauru de vocês? Bauru, ele é, no pão francês, finas fatias de roast beefing, tomate, dipira e conserva, e uma mistura de quatro queijos derretidos em banho-maria. Essa foi a receita que o cliente, bauru, nos ensinou em 1937. Essa é a original, e depois espalhou o Brasil afora. Cada região do Brasil acabou tendo a sua receita, né? Isso. Mas é o sanduíche mais famoso do país. Qualquer canto que a gente chegue e peça um bauru, vai vir um sanduíche. Mas, peraí, e de onde veio um bauru? Teve um cara de nome bauru? Isso. Ele era um estudante de direito do Largo São Francisco, e ele veio da cidade de Bauru. Então, o apelido dele era Bauru. Olha só. Ele estava lendo um livro de nutrição da época, e ele quis inventar um sanduíche que representasse uma refeição completa. Então, ele chamou o Chapeiro e ditou exatamente essa receita. Quando ele foi comer, passou um amigo, um outro amigo da faculdade, o Kiko, roubou metade do sanduíche. A hora que ele experimentou, ele já disparou. Me viu um desse aqui, que é o do bauru? E aí, virou fama. E aí, já todo mundo queria comer o tal sanduíche do bauru. E me diz uma coisa, o bauru de vocês aqui, é segredo? Ou a gente pode saber alguma coisa sobre quais os tipos de queijo que estão nessa mistura? A gente conta tudo, faz o passo a passo, ensina tudo. Mas é interessante, quando você chega aqui, eu estava falando para ele, você vê o sanduíche, dá vontade de comer, porque você já vê a crocância. Eu nunca vi isso. Você vê a crocância do sanduíche, você vê nas imagens ali, o cara derretendo o queijo. Acho que só mostrando para ele. É o brinco que vicia. Quem experimenta, não está sempre para comer de novo. Então, bora conhecer como é esse sanduíche, como é que a gente faz. Bora lá? Vamos lá, vamos lá. Vem com a gente. Gente, agora a gente vai entrar com o Rodrigo, lá na cozinha. Na chapa, não é isso, Rodrigo? Na chapa, vamos lá. Bora ver como é que faz o bauru, bauru de paulista, a gente chama? Vamos para a gente. Bauru paulista, aqui da Avenida Paulista. Vamos lá. Para começar, Rodrigo, quais são os ingredientes desse bauru? A gente começa com o pão francês, tira parte do miolo do pão e aí vamos começar a montar o sanduíche. São as finas fatias de roast beef e o roast beef é frio. Sim. Alguns clientes pedem para passar na chapa, para esquentar. O queijo vem quente, ele já esquenta um pouco, Isso, mas o original ele é servido assim. Tem muita fatia, né? Tomate em rodelas, três fatias de tomate. Já é tudo calculado, né? Finas, né? Não pode ser muito grossa e o pepino em conserva. Ele já salga, né? O sanduíche aí nós vamos para o queijo. O queijo são quatro tipos de queijo. Queijo prato, estepe, golden e suíço. Estepe, golden e suíço. Prato, estepe, golden e suíço. Todos em fatias, né? Todos em fatias e aí a gente vai para bandeja no banho-maria. Todos eles. O prato é qual? Esse aqui. Esse aqui. E o estepe? Estepe. Estepe? É. Esse aqui, ó. É o golden? Aí ele vai colocar na água. Água. Água, um pouquinho de manteiga. Ah. E é bem rápido o processo. Porque no instante é rete, né? Ele vai fundir os queijos, né? Os quatro tipos. Aí por isso tem que usar esses tipos de queijos. São queijos mais gordurosos. Mais amarelos. Sim. Se usar a mussarela, ela vai esfarelar. Ou seja, ela não vai dar liga. Ela não frita, né? Ela não tem fritura. Você não usa óleo vegetal. Você vê que as chapas estão limpinhas. Não tem aquela gordura, aquele óleo todo ali, né? Tem toda a linha de lanches, de hambúrgueres, tal, que sai. Mas o bauru, o bauru não... Aí tem esses gafos que ele mistura, né? Os queijos. Tem algum nome especial para esse gafo. É um gafo. E aí eles entortam para ficar... É sério. É uma forma mais fácil de mexer. Não, não. É um ciscador de queijo. Mas deve ser bom fazer isso aí, viu? Misturar, rodar. Tudo bem. Já deu o ponto de liga. Se precisa, joga um pouco mais de água fervendo ali. Quando é que a gente sabe que deu o ponto de liga? Olha, que ficou homogêneo. Ficou homogêneo. E aí, né? Não tem mais um pedaço. Fica tipo geleca. Ele vai ficar puxa-puxa. Ele vai levantar o queijo e você vai ver esse é o ponto exato. O nosso câmera wheel já está salivando. Está ou não está, wheel? Com certeza, viu? Olha lá. Esse é o ponto, a hora que ele escorre, né? Rapaz, isso é de d'água na boca, viu? Então, muito embora os queijos são mais gordurosos, você vê que boa parte da gordura do queijo vai ficar na água. Então, ele não é um sanduíche pesado, mesmo tendo quatro tipos de queijo. E sabe que hoje, Rodrigo, a gente tem definido muito o uso da gordura. Então, assim, as gorduras, elas hoje estão começando a serem reconhecidas como bons alimentos. Então, ter o queijo gorduroso, ele é bom para dar saciedade, para... Então, agora ele vai fazer a montagem do sanduíche. Então, o queijo... diz que o pão é bem fruto para o pão. No lugar do miolo, então, vai o queijo, né? E aí, é fechar, cortar ao meio e está pronto para comer. Will, você encara quantos aí? Parece que eu acho que para mim é caprichado, então, acho que um vai dar igual. Um talvez dê, né? Luísa, você come quantos? Acho que um também. Um também, né, Gerardinho? Come um. E a inspiração do Bauru, do Inventor, foi exatamente. Então, você tem o carboidrato, você tem a proteína, a urbina, a vitamina. Então, ele foi buscar tudo isso para dar realmente a ser com uma refeição completa, mas comer de forma mais rápida, de forma mais prática. Essa foi a inspiração dele. Gente, olha isso aqui. Olha que prato maravilhoso. Olha. Eu duvido, eu duvido você não está morrendo de vontade de comer esse santo lixo aqui. Olha isso aqui. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui vai fazer parte do meu dia a dia. Meu dia a dia, não. Vai fazer parte da minha semana, do meu dia que eu tiro para comer sanduíche. Olha só isso aqui. Esteticamente, é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Como a gente tem mania de inventar coisa, muita gente chega querendo dar pitaco. Não chega, não? Se botasse, eu ainda botaria um ovo aqui. O Will gostou. Vai tacar o ovo aqui. Mas está lindo o sanduíche. Cara, a gente... A gente faz todas as demandas dos clientes. O Sul fala assim, foi um cliente... Ah, é? O cliente pode pedir aqui? Se foi um cliente que nos deu o carro-chefe no Bauru, quem somos nós para não escutar o pedido de um cliente e falar que quer fazer uma alteração, uma mudança? Ele quer que esquenta o roast beef na chapa, nós esquentamos. Ele quer que acrescente o ovo, enfim. O que quiser, nós fazemos. Isso, legal. Esse é o Bauru. Aí o Bauru original é esse. Tem gente que gosta de comer ele no pão sírio, no pão de forma, e aí vão variando. Esse é o original e o tradicional, né? Mas esse é o tradicional. Agora, bora provar? Vamos com a gente. Gente, olha a nossa refeição aqui. Batata frita, nosso Bauru. São que molhos são esses, Rodrigo? Mostarda, ketchup e mostarda escura. Mostarda escura. É, mas o que combina com o Bauru é o molho inglês. Ele já vai estar fazendo ele aqui pra gente. Como o queijo já é derretido na água, ele já é um sorvete húmido. Então, por isso que não precisa de maionese, não precisa de molho. O próprio queijo já é um molho, né? É. E aqui a gente vê a batata frita, né? Que ela é feita aqui, né? Você falou? É, porque a maioria dos restaurantes acaba utilizando a batata congelada, né? Mas a gente continua ainda descascando a batata, enfim, fritando, fazendo um corte especial nosso. Ela é diferente, né? Ela é mais grossinha, né? Então vamos lá, né? Saúde, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Chegou a hora de experimentar o famoso Bauru. Bora lá? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui com carinho. Pesado, viu? Meu Deus. Vamos lá. Por onde começar? A mordida não é pequena. É mordida pra... Avacalhar, não. Pra cavalar, amigo. Vou botar aqui. Delicioso, viu? Interessante como... Pepino, né? Como ele dá um... Dá um toque especial. Não é picles, né? Ele é o picles. A gente acabou falando do pepino em concedo. Às vezes, as pessoas fazem a referência do riqueza mais industrializado. Nós preparamos aqui. Fica uma semana no vinagre, o pepino. E ele dá toda essa picança, né? Então, assim, ele combina perfeitamente com o chope. É bom pra final de tarde, né? Também. Na tarde, tomar um chope. Ele é reconhecido como patrimônio cultural de São Paulo. Patrimônio material da cidade e do estado de São Paulo. Então, é o representante oficial da culinária paulista feita em São Paulo por um bauruense e sem influências estrangeiras, né? Muito interessante. É um sanduíche genuinamente paulista. Eu quero saber, Rodrigo, se esse sanduíche vai ganhar um selo de suculência Will. Will é o nosso cameraman, o nosso editor. Will, sente aqui na mesa e vamos experimentar pra saber se ele vai aprovar e se ele vai dar o selo de suculência Will. Tá aqui. Olha a carinha dele, como ele tá feliz. Eita, papai. Sorriso desse, eu não tinha visto a viagem. É sério, viu? Parabéns, viu? É um sinistro mesmo, viu? O fichão aqui é... Tante. Vamos lá. Ganhou o selo, não? Tá aprovado isso. Então vamos bater o selo ali na tela. Vamos lá. Bom, gente. Melhor impossível. Lembrando que coma com consciência, coma com equilíbrio, não tem esse negócio de dieta restritiva que eu só posso isso. Não. A vida é maravilhosa, torne-se uma pessoa saudável, emagrece o que você puder emagrecer e pra você poder comer também o que você quiser. Então é isso. Tô muito feliz, Rodrigo. Muito obrigado. E eu queria deixar aberto pra você convidar as pessoas que estão em casa. Nós agradecemos, adoramos aí recebê-los aqui e, poxa, vindo passear aqui em São Paulo, passando por aqui, venha nos visitar, venha conhecer aí as nossas tradições, o representante da culinária paulista. Será um prazer receber a todos. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Rodrigo. Will, gostou? Demais. Valeu. Tchau, gente. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e escreve aqui nos comentários. De zero a dez, qual foi a tua vontade de comer sanduíche? Ficou na inveja? Fala sério. Grande abraço, gente. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri